Então, vamos lá, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora os pingentinhos que eu tô usando. Gente, esses pingentinhos aqui, esses apliquezinhos aqui, eu acho que é, eu não sei que material é eles, não. Eles são importados, tá? Eu quero lembrar vocês o seguinte, que Maria Albuquerque, o ano passado, ela mandou vários desses aqui, ela mandou os pacotinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui, só pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Olha pra isso aqui, olha. Você vê as coisinhas mais lindas, ó. Ó, pra isso aqui. E olha, lá assim. Então, vamos lá que eu vou começar aqui, pra vocês verem como é que eu faço. Vou tacar fogo aqui na lamparina, pronto. Pega uma agulha grossa, tá? Não pode ser aquela bem fininha, não. E você vai precisar da ajuda do alicate, ó. Tá? O que que você vai fazer? Essa gatinha, por exemplo, eu furo a gatinha no lacinho. Eu furo a gatinha aqui, ó. Embaixo do lacinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Eu fiz um monte, então eu tô fazendo um monte de uma vez só, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou furar a gatinha vermelhinha aqui, ó. Venho aqui no cantinho. E ela vai sair tipo um trenzinho preto. A minha mesa ficou toda preta. A minha mesa branquinha ficou toda preta, tá vendo? Ó. Aí depois você vem com a escovinha e passa pra tirar o excesso. Ó. Vem aqui. É claro que a gente tem que ter uma coordenação motora muito boa, né? Porque eu furei, meti. Pensa aí. Se furar o dedo com a agulha, dói feita a peste. Imagina tu meter a agulha quente no dedo. Gente, é pior ainda. Mas depois você acostuma. Ó o dedo ali, como é que tá preto. Aqui, ó. Tá vendo? Já furei. Furei com a escovinha. Tá? Só passa assim, ó. Só pra tirar o excesso mesmo, pra não ficar muito preto, tá? Ó. Então, vamos lá. Vocês vão precisar disso aqui, ó. Desse alfinete com esse bichinho aqui na ponta. Tá vendo? Ó. Então, vamos lá. O que que eu faço aqui agora? Eu pego esse aqui do cantinho aqui, ó. Enfio ele aqui. Tá vendo? Ó. Ô, meu Deus. Ó. Dobrei ele pra cá. Aí, eu venho com esse aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aí, eu venho aqui. Levanto aqui. E dou uma voltinha. Ó. Prontinho. Aí, eu vou e corto o excesso. Tá vendo? Cortei o excesso. Aí, pronto. Vocês não podem rodar muito, porque senão ele quebra, tá? Porque ele é muito frágil. Ó. 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 Já fiz o pingentinho. Qualquer coisa, vocês acertam ele aqui. Ó. Tá vendo? Ó, pra esse aqui, como é que ficou lindo. Tá? Ó. Pra você colocar... Na canequinha. Ó, como é que eu coloco na canequinha. Tá vendo? Deixa eu pegar uma canequinha aqui. Aí, eu pego a argolinha. Tá? Eu venho aqui, pego a argolinha. A argolinha, você abre para a lateral e não pra frente e pra trás. Aqui, ó. Pros lados. Você abre a argolinha, assim, puladinho. Tá vendo? Aí, eu gosto de colocar uma folhinha. Tá? Eu sempre coloco uma folhinha junto com... Mas, quem não tiver a folhinha, não tem problema, gente. Façam melhor com o que vocês têm. Ó. Tá vendo? Chego aqui na canequinha e coloco, ó. Aí, você só vem e dá aquela... Uh, meu Deus. Apertei demais. Não tem nada, não. Ó. Olha aqui tudo. Tá vendo? A bonequinha é mais fácil ainda, tá? A bonequinha, eu uso uma argolinha menor que tinha aqui, aqui. Foi a Lu. Ó. Comecei essa argolinha menor aqui, dourada. Você pega a argolinha e abre pro lado. Para o lado. Tá vendo? Para o lado. Vou pegar aqui. Ó. Vou colocar nessa daqui, que é vermelhinha. Ó. Venho aqui e aperto. Peraí, que soltou esse capuleu. Ó. Apertei. Olha que lindo que ficou. Ó. Essas pulseirinhas aqui, eu tô colocando 28 pérolas número 6. E um bichinho desse aqui. Deixa eu fazer uma verdinha aqui, para vocês verem. Fazer a verdinha aqui, eu coloco essa daqui, tá? O fio de silicone que eu tô usando é o número 1, tá? 1.0. Eu gosto muito dele, foi indicação da minha amiga Márcia. Tá? Então, tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 28 pérolas, tá? No bichinho, ó. 1. 1. 2. 16. 17. 18. 19. 20. Só falta oito agora. Bora lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. Prontinho. Aí, eu vou, coloco aquele bichinho bem pequenininho. Aqui, coloco ele, tá vendo? Aí, eu venho e amarro. Ó. Vou amarrar aqui. Eu dou de quatro a três nozinhos, depende. Tá? Prontinho. Aí, eu venho aqui e corto. Tá? Pego a minha cola T6000, que tá toda esbagaçada já. Aí, eu tenho um... Ah, como é que fala? Automático aqui. Você vê que é de primeira linha, a tampinha. Ó. Aí. Aí, você vem e já fecha de novo aqui. Prontinho. Aí, eu vou e puxo e escondo dentro da canequinha aqui, ó. Ela fica bem escondidinha ali. Você tira o excesso de cola. Ó. Tá aqui, ó. A amarela e a verde. Pronto. Abra a argolinha para os lados. Ó. Tem que ser dois alicates. Eu vou comprar outro alicate desse aqui, porque, olha... A cabeça do meu dedo. Chega a estar dolorido aqui, porque você precisa de dois alicates para fazer isso e fechar. Como eu só tenho um, eu tô regaçando meu dedo todinho aqui. Ó. Aqui, você vai abrir mais um pouquinho. E vai colocar o bichinho aqui, ó. E aí, você vem e fecha também para o lado. Ó. Fecha para o lado. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Olha que lindo isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Aí, você vê que coisa mais linda que tem aqui. Ó. Você usa as peneirinhas. Olha a vermelhinha. Gente, as crianças estão loucas nesses aqui. E você combina com os pomponzinhos. Tá? Olha, eu tenho esse pomponzinho aqui, que se você colocar, fazer outra pulseirinha. Fazer o rosinha. Gente, dá para vocês brincarem bastante. Olha, é só pérola número seis. Tá vendo? Ó. Pensa aí que coisa mais linda. Eu...